Este vídeo é oferecido a vocês por Pond5, mídia para criadores. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, vou mostrar como abrir arquivos MOV e MP4 no Sony Vegas. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje trago para vocês uma dica técnica. Muita gente tem dificuldades em abrir mídias com o formato MOV e MP4 no Sony Vegas. E para salvar a vida dessa galera, eu vou ensinar a instalar o QuickTime. Para que essas mídias passem a funcionar normalmente no seu editor de vídeos. Eu estou usando o Sony Vegas na versão Pro 12, mas este tutorial também serve para outras versões Pro do programa. Primeiramente, o que você deve fazer é ir até o site da Apple, cujo link está aí na descrição. E clicar aqui no botão Download Agora. Enquanto o Download é executado, eu convido você que está assistindo a conhecer o novo site do Brainstorm Tutoriais. A partir de Fevereiro, nós teremos muitas novidades por lá. Então fique ligado e visite www.brainstormtutoriais.com Assim que o download do software terminar, basta executar o instalador e seguir os passos que vão aparecer aí na sua tela. Clique aqui no botão Executar. Agora no botão Seguinte. Aceite os termos de contrato e licença do software. E você pode escolher em Instalar, Atalhos, Área de Trabalho para o QuickTime e atualizar automaticamente o QuickTime. Eu sugiro que você deixe essa opção de atualização automática marcada. Aí você não precisa mudar a pasta de destino onde o software será instalado. E é só clicar no botão Instalar. Depois que a instalação tiver terminado, não precisa reiniciar seu computador nem coisa parecida. Só abrir o seu Sony Vegas e ver aí se os seus arquivos conseguirão ser importados pelo programa. Se o Vegas abrir os seus arquivos, você pode me agradecer depois. Mas se ainda assim o Vegas não conseguir abrir o arquivo, você pode tentar convertê-lo para um outro formato, como AVI ou MPEG, usando um conversor de vídeos. Se mesmo assim o arquivo não for aberto no programa, o problema pode estar na sua mídia e não no Sony Vegas. Pode ser que ela esteja corrompida ou tenha sido convertida usando um códec não suportado pelo programa. Aí não tem nada a ser feito. O Vegas realmente não vai conseguir abrir a sua mídia e você não vai conseguir utilizá-la no seu projeto. E é isso que eu tenho para hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se esse vídeo te ajudou, peço que avalie com um gostei e adicione-o aos seus favoritos. Para mais tutoriais, acesse o site do Brainstorm ou clique em um dos vídeos da tela. Um forte abraço, galera. Até mais. Tchau! 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 Tchau!